Olha, já virou rotina. Mais uma vez, bandidos arrebentam caixas eletrônicas em Cuiabá. Dessa vez foi no supermercado do Jardim Eldorado. Para variar, eles não conseguiram levar o dinheiro, mas levaram carne e uísque do estabelecimento comercial. Meu Deus, não perderam o frete, né? Não voltou batendo carroceria. Luiz Vieira tem mais detalhes. Bandidos invadiram um supermercado nesta quinta-feira, no bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá, e arrebentaram um caixa eletrônico que fica no interior do estabelecimento. As imagens mostram que a estrutura da parede foi quebrada e o caixa destruído. As informações da polícia militar dão conta de que a equipe foi acionada para atender esta situação de roubo e no local foi encontrado o caixa eletrônico danificado com objetos revirados no estabelecimento. Os suspeitos quebraram a parede e, ao entrar no estabelecimento, cortaram os fios das câmeras de segurança. Dentro do mercado, eles tentaram arrombar aí os três caixas eletrônicos, porém, apesar de danificar os equipamentos, eles não conseguiram retirar dinheiro dos terminais. Antes da fuga, eles levaram ainda 100 quilos de carne e uma garrafa de uísque. Diante da situação, a gerência de combate ao crime organizado, a GCCO, foi acionada para assumir esta situação e, segundo a PM, duas empresas de segurança eletrônica fazem o monitoramento do local. Uma faz a segurança do mercado e outra dos caixas eletrônicos. Porém, durante esta ação dos bandidos, o alarme não foi disparado. As imagens do circuito de segurança do estabelecimento devem auxiliar a polícia neste trabalho agora de investigação para chegar até os autores desta tentativa de roubo. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.